Estou hoje aqui representando a AbraInc, Associação Brasileira dos Incorporadores. Nossa expectativa nesse encontro, como você falou, é tentar esclarecer o que está por vir em relação à reforma tributária, quais impactos isso vai trazer para todo mundo, para a economia. A gente espera que sejam positivos, a gente urge por uma simplificação, o Brasil urge por uma simplificação dos seus impostos e para que a gente consiga correr essa maratona empresarial mais leve. Então que a gente fique aí com uma carga um pouco mais leve e que seja bom para todos nós.